Vamos deixar. Momento de estudo. Quem faz caligrafia? Letra cursiva. Aqui, Estela. Como não fez o dever essa semana, um dos dias, está fazendo agora. No fim de semana que deveria estar livre. E na sexta-feira, que era a tarde livre dela, ela ficou de castigo fazendo caligrafia. O que ajuda bastante a melhorar a letrinha. Aprender como é que faz a letra cursiva. O tamanho das letras, como deve ser feito. É muito válido. Tem gente que vai fazer vestibular agora e está se preocupando agora com a caligrafia. Ou seja, os pais não lembraram de mostrar à criança como é que se faz a letra corretamente. Aí ela faz o que ela quer e acha que vai ser a vida toda assim. Só que a comunicação precisa ser entendida. Só é comunicado que se compreende. Outra coisa importante é a tabuada. Independente da idade, é importante, faz parte do aprendizado, decorar sim, senhor. Por quê? Porque você não vai levar uma prova o tempo calculando a multiplicação de uma coisa. Você já tem que ter na memória o resultado. Isso vai acelerar o seu tempo para você resolver as questões de progressão maior. De trabalho maior. Aí sim a prova vai dar tempo. Mas se você for levar o tempo da prova de matemática fazendo multiplicação, divisão, porque você não lembra como é, não adianta o lado. Aí não dá para fazer prova, né? Não dá para fazer as questões assim. Aqui, outra caligrafia interessante. É a caligrafia de numerais. Que ela fez ano passado essa. Esse ano terminou aqui, ó. A gente fez. Esse ano. Que ainda está em aprendizado isso da multiplicação. As operações matemáticas ainda estão se organizando na cabeça. Aqui, ó, falta completar, não completou. Mas tem muita importância aprender caligrafia e tabuada. E ó, o bico de metro. 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 E ó, o bico de metro.